Vovô, o Eduardo veio conhecer a gente, ele é da Vilagem Marcas e Patentes. Agora, o Vovô Anésio é uma marca registrada nacionalmente. O Vovô Anésio agora é marca registrada. Exatamente, o Vovô Anésio, nós estamos aqui entregando a marca, a marca está em andamento. Nós protegemos a marca Vovô Anésio para vários produtos. Estou trazendo aqui os protocolos, não deu para vir antes, mas agora estou trazendo pessoalmente. Provavelmente, no início do ano que vem, o NPI vai publicar o deferimento da marca. Vamos aguardar, porque eu sei para dar tudo certo. Graças a Deus, pessoal, mais uma vitória aí. Mais uma etapa do Vovô Anésio, inclusive eu ando para várias regiões. Região de Marília, Londrina. E o pessoal, quando eu falo que o Vovô Anésio trabalha conosco, com a marca registrada, o pessoal manda um abraço, um beijo. Deseja muita saúde para o Vovô Anésio e também para a vó Elza. Vó Elza. Exatamente. Vovô, agora quer dizer que Vovô Anésio é marca. Não tem a Coca-Cola? Não tem a Coca-Cola? Não tem a cerveja cristal? Ela é a cerveja. Elas são marcas. São marcas. Eu não posso pegar e fazer um refrigerante chamado Coca-Cola. Ah, isso aí. Eu não posso. É uma marca registrada. Eu não posso fazer uma cerveja cristal. É uma marca registrada. Agora, Vovô Anésio é registrado. Ninguém vai poder fazer uma marca Vovô Anésio. É nosso agora. Está registrado. Em breve, nós teremos os produtos Vovô Anésio. É. Em breve, doutor, teremos grandes produtos. Bastantes produtos. Vovô, ó. O doutor Eduardo, ele cuida das marcas e ele vai conectar nós com outras marcas que fabricam produtos. E nós vamos fabricar, por exemplo, o salgadinho do Vovô Anésio, a cerveja do Vovô Anésio, a farinha do Vovô Anésio, a farinha para nós passar no churrasco, aquela farinha com bacon, farinha gostosa. Já tem muitas ideias bacanas para a gente lançar o Vovô Anésio em diferentes segmentos, né, doutor? Exatamente. Só tira o doutor, o Eduardo. Ah, desculpa. Que bacana. Obrigado, viu, Eduardo, por estar aqui com a gente junto, viu? Eu que agradeço, era para ter vindo antes, trazer os protocolos, mas a correria, mas graças a Deus, ele deu certo. Aproveitei e conheci o Caio, conheci o Vovô, uma pessoa simpática, legal, a Vovó Elza também. Obrigado, hein, pela acolhida. Ah, gratidão. Eu tenho certeza que essa parceria vai longe. Gratidão, viu, Eduardo? Olha, a gente que agradece toda a atenção que o senhor deu para a gente desde o começo. Você que quer registrar sua marca, pessoal, a Vilagem Marcas e Patentes tem mais de 30 anos, né, doutor? 37 anos. 37 anos. 30 escritórios no Brasil. 30 escritórios no Brasil. E no exterior também, nós atuamos na China, Alemanha e Estados Unidos. Se você precisar de alguma importação, pôr a sua marca em outro país. Fazemos todo o processo de marca no Brasil e no exterior. Isso. Todo o processo. Entre em contato conosco, na nossa página, Vilagem, com ele só, vilagem.com.br. Legal, cara. Vilagem.com.br. Que bênção, viu, doutor? Que bênção. Que a gente puder ajudar a divulgar também, cara, para as pessoas que estão começando agora. Sem dúvida. É importante. É importante ter a marca registrada, né? A gente sabe disso. Imagina você lançar uma farinha vovó alésio e você não tem a marca registrada. Amanhã depois você precisa ter a do mercado, às vezes, porque alguém já registrou. Só é dono quem registra. Só é dono quem registra. Vovô, ó. Com isso agora, com a marca registrada, nós vamos poder fabricar muitos produtos da linha vovó anésio. É. Imagina quando o vovô vê o primeiro produto aqui no cenário dele e ele vendo o rostinho dele, a marca dele. Imagina se a gente lança a cervejinha do vovó anésio, a cachaçinha do vovó anésio. Esse é o vovô mais querido do Brasil. Graças a Deus. Ele tem um apreço muito grande pelo pessoal. E ainda tá jovem, né? Tá jovem, viu? Tá vovô, mas tá jovem. Toma uma... Já tomou uma hoje? Não? Ah, me engana. Então vamos tomar? Vamos. Vamos tomar aqui ou lá no fundo. Aqui. Essa é a marca registrada dele. O pessoal falou que a sua marca registrada é uma cervejinha. Então, mas você quer tomar aqui ou lá no fundo? Lá no fundo eu acho melhor. Não, lá é muito calor. Lá é muito calor. Vamos tomar aqui, aqui. Eu vou lá pegar já. Eu vou lá pegar. Ai. Calma. É muito amalácio, né, pai? Eu vou... Eu vou... Por quê? Hã? Azeite não vai tomar uma cervejinha pura, né? Tem uma azeitoninha no meio. Se não tiver azeitona, já tem tudo lá. Ô, Caio. Vamos lá, então? Eu gostei daquele café docinho. Não, falou de... Pera aí, vô. Ó. Pera aí um pouquinho. Pera aí. Falou de cerveja, o chinelinho já tá... Já sai animado. Café bem doce, Eduardo. Hã? Eu gostei daquele café que o vô faz, bem docinho. Uma garrafa de café, um quilo de açúcar. Um litro de água e um quilo de açúcar. É um por um. É quase caldo de cana. É doce de café. Como é que tá bom? Ô, vô. O Eduardo falou que prefere um café, viu? Esse negócio de beber cerveja aí. Olha. É porque eu vou pegar a estrada. Não, eu vou pegar a estrada, não posso beber. É ela. Mas aí... Aí eu marco um dia... Então vamos fazer o seguinte. Ele bebe café? Não. Vamos fazer os dois. Tomou um café. Fica me azeitando. Tudo do jeito ali. Vamos tomar um café e tomar cerveja. Ei, vovô, né? Esse é demais. Nós leva o café pra lá. Lá já tem copo, tem tudo pra nós tomar. Muito bom, pessoal. Então, assim, pra finalizar, agradecer ao Eduardo por estar junto com a gente. estamos aí com o escritório mais forte do Brasil no quesito de marcas e patentes. Tudo que vocês precisarem é lá com a Vilagem. Atuando no Brasil e fora do Brasil, né, Leonardo? Fora do Brasil. Isso é muito bom. Muito importante. Calma. Ô, rapaz. Vovô Anésio, pessoal, logo, logo, vai estar nas prateleiras dos mercados. E se você conhece alguma marca que queira participar disso, entre em contato com a gente que vai ter, assim, muitas oportunidades de trabalho juntos com o pessoal, né, Eduardo? Obrigado. Deus o abençoe. O abençoe. Obrigado.